Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes. Você que ainda não se inscreveu, peço que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pega o link desse vídeo, manda para os amigos aí, ajuda esse canal aqui a crescer, né? E no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês previsões do vidente Rodrigo Tudor, tá? O mesmo fez grandes revelações aí e revelou uma coisa que vai ser assim, um pouco triste para o Brasil. Vocês já vão entender já, tá? Eu vou rodar essa previsão dele, não se esqueça de se inscrever no canal do Rodrigo Tudor, o mesmo vai fazer grandes sorteios lá no canal dele, vai aparecer aí na tela para vocês, beleza? E agora então fiquem com essa previsão do Rodrigo Tudor, pode rodar. Olá meus amigos, boa tarde, tô aqui de volta no canal trazendo mais uma previsão para vocês. Olha, esse ano foi um ano de muitas perdas, infelizmente 2020 vai continuar. 2020 nós teremos a perda de uma grande apresentadora, uma pessoa muito famosa nesse país. Não vai ser acidente, vai ser por problemas de saúde. Então, mais uma vez, infelizmente, o Brasil vai chorar, né? Então tô trazendo essa previsão com exclusividade para você, que perderemos mais uma apresentadora muito, mas muito famosa aqui no país. Querendo informações do meu trabalho, o telefone é o 319-8450-8606. Só o WhatsApp, tá gente? Um abraço, um beijo carinhoso em cada um de vocês. Bom meus amigos, peço suas opiniões nos comentários, peço que deixem like, se inscrevam aqui no canal, né? Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para o canal continuar crescendo. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Bom pessoal, calma aí, não fecha o vídeo. Eu tô deixando aqui o link na descrição do canal do Vidente Rodrigo Tudor. Dá uma passadinha lá que em breve ele vai fazer grandes sorteios lá no canal dele. Eu também tô deixando o contato dele aí na tela, pra você chamar ele lá no WhatsApp, pra fazer uma consulta e saber um pouco mais da sua vida. Muito obrigado e inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor. Tchau!